E aí, galera, última box aí do iFootball 23 Mobile, né, última box aí, big time, né, apenas o Michael Owen nessa box aí, big time, e hoje aqui o nosso último Packing Open também, em busca aí desses lendários aí, né, comenta se você tirou aí o Michael Owen, se inscreva no canal, vai ser um prazer ter você com a gente todos os dias, o iFootball 24 tá chegando, e você não pode ficar de fora de nada, tá, galera? Lembrando que é o quê? Apenas, apenas não, né, são 5 mil moedas, tá? Já teve gente que me mandou aqui um print que, galera, gastou 4.990 moedas e não tirou o Michael Owen, espero estar com sorte, tá? Acho que é uma conta aqui do ADM do canal, que ele dá uma moral aqui pra mim aqui, para ajudar aqui nos conteúdos aqui, né, do canal, tá? Conta dele aí bem legal, bem top mesmo, né? Conta top, mano, bem top. Infelizmente, creio que a economia já está preparando novas cartas, então, essas cartas aí, vamos assim dizer que não vai valer, creio que nada, né, no modo de dizer, né, galera? Obviamente que essas cartas aí são bravíssimas, mas os boatos aí, é o que tudo indica, já vem acompanhando o canal aí, as cartas GOATs estão chegando, né? Infelizmente aí, vai ser por pouco tempo aqui essas cartas. E agora temos 2.700 moedovs que aí, pra gente tentar tirar, então, o Michael Owen, tá? Como eu sou um cara muito bom, já vou tirar logo no primeiro giro aqui, vocês estão ligados que eu não brinco em serviço, né? Todo mundo já sabe. Já tiraram com o giro? Nunca, né? Então pega essa missão aí, ó. Vamos aliviar os 2 últimos giros, vai ser com 900, hein? Nossa, big time de 3 estrelas, big time de 3 estrelas. Agora. Nunca deu uma moral pra nós, né, pai? Cadê? Mais um big time de 3 estrelas. Camisa 10 ainda. É, Zé. Tem que ser agora, galera. Tem que ser agora, galera. Tem que ser agora, galera. Ah, se você gastar no jogo, a economia vai te dar um colinho, ó, o colinho. Olha o tamanho do colinho aí, ó. Olha o tamanho do colinho aí, já. Camisa 10 de novo. Nem sei quem é esse cara. Faço a mínima ideia de quem seja. Buedi... Bu... Buendia. Bu... Buendia. Bu... Buendia. Bu... Bu... 10 milhões de Wannis já e nada. Gastei 10 milhões de Wannis... E nada. Nada. Gastei 10... Gastei 10... Gastei 10... Gastei 10... Gastei 11... A CIDADE NO BRASIL 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 Acharam que eu estava brincando? Eles acharam, não acharam? Acharam que eu estava brincando? Não acharam? Podem falar a verdade, eu sei que vocês acharam que eu estava brincando Eu não estava brincando, eu estava falando sério Ellen Gibranche, Michael Owen, chegou Assim, né? Guardada devido às proporções dos prints que eu já ganhei aqui Os printão desse tamanho Os caras, mano, teve gente que gastou 4.900 moedas, pô Não tirou o cara assim, modo de dizer, né? Ficou um girinho para o cara tirar, velho Um girinho, mano Aqui foi Um total de 1.700 moedas Tá bom, 1.700 moedas aí não está ruim não Sobrou ainda 1.100 ali Aí, mano, comenta aí Teve sorte igual o Barãozera Última box aqui, finalizada com sucesso Então, mitamos mais uma vez aí Para variar nessas box da Konami Agora é só no iFootball24, tá? Novas cartas, novos big times Novos épicos chegando aí A partir da próxima quinta-feira Mas a atualização começa no domingo Então ativa o sino, inscreva aqui no canal Para você não perder nada, tá? E agora eu vou redirecionar todos vocês já para a nossa live A live vai começar agora Corre lá para o canal do Barãozera de lives Vocês vão ajudar o Barãozera demais também Muito obrigado a todos vocês aí mesmo Que satisfação ter você com a gente aqui, tá? É nóis, rapaziada Não se esqueça, ativa o sino aí E passe também nas nossas redes sociais Arrobarão eGames Fui, valeu, mano